O projeto Criança Esperança é uma parceria prefeitura de Quebrangulo e Unicef. É uma realidade no município. Quebrangulo hoje é referência desse trabalho no estado de Alagoas. Caravana do Esporte já esteve aqui em 2005. O trabalho está tendo continuidade e hoje é um trabalho ligado também à conquista do Unicef. Hoje é um dia bastante proveitoso para todas as crianças que estão aqui, para os professores também, porque os nossos alunos estão aqui desenvolvendo várias atividades em que eles estão aprendendo respeito às regras, aos limites, aos seus direitos e aos seus deveres, pois todos estão tendo a oportunidade de participar de todas as atividades e a gente vê a satisfação no sorriso, no rosto de cada criança. No último dia 27, mais de 800 crianças participaram do dia Esporte e Cidadania, com várias modalidades. Capoeira, jogo de dama, dominó, aeróbica, elástico, pula-corda, tênis, atletismo e vôleibol. As escolas da Rede Municipal realizam estas modalidades uma vez por mês e a cada três meses acontece esta mobilização, reunindo todos em um só lugar. Esporte é saúde, educação, lazer. Estou gostando muito do basquete. De todos os esportes. Eu gosto de jogar bola e de brincar. Brincar de todas as brincadeiras. Uma grande alegria, uma grande satisfação para a nossa comunidade, que a gente está vendo aqui hoje, um dia foi muito importante, de lazer. Todas as crianças estão todas felizes por este dia. E todo mundo está empenhado, o Conselho Municipal, junto com o Conselho Telar, com o articulador do selo. Graças a esse prazer enorme que é o esporte e cidadania no nosso município. Esporte é educação e a gente vê no rosto de cada criança quanto eles ficam felizes quando a gente faz ou quando a gente promove eventos dessa qualidade. Então, no meu ponto de vista, o esporte tem que estar sempre engajado dentro da educação, dentro da sala de aula, fora dela, porque nos olhos das crianças a gente vê o brilho e vê a boa vontade quando eles sentem de participar em projetos dessa qualidade. Com o apoio da comunidade quebrangulense, mais de 50 professores, voluntários e entidades participam desta ação, que tem como objetivo maior tirar as crianças da rua, da marginalidade e entregá-los à sociedade quebrangulense. O segredo é tentar conquistar essa criança, esse adolescente, mostrando um lado bom da vida, ou seja, o lado do esporte, o lado da cultura, o lado do amor, na verdade, ao próximo. Temos que mostrar a ele que a vida não só tem um lado ruim, não só tem um lado do álcool, não só tem um lado da droga, mas tem um lado realmente que faz a gente crescer como pessoa. Então, num momento como esse de hoje, num momento como um dia de cultura que nós temos no município, nesses caminhos a gente tem como mostrar a ele que a vida tem outros rumos, outros sentidos. Afinal de contas, o artigo 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala justamente que criança e adolescente têm direito ao esporte, ao cultura, ao lazer. Então, hoje é um dia de esporte, como a nossa camisa diz, esporte e cidadania. Então, nesse momento, o Conselho do Telar tem que estar junto, mostrando que criança e adolescente aqui em Quebrangulo têm direito ao esporte, têm direito à cidadania. Muito bom contribuir, porque as nossas crianças, né, daquele Quebrangulo, nossa cidadania e nosso futuro, né, é muito bom estar contribuindo, porque faz parte da vida e nossas crianças é o futuro pela frente. As crianças participam muito, né, das brincadeiras, gostam muito. Eu acho que elas estão se dedicando pra, assim, pra brincar, pra fazer o Quebrangulo mais alegre, né, agitado. Eu me sinto muito feliz que os jovens aqui estão fora das drogas, isso é o apoio da Prefeitura, porque cada um de jovens tem isso aí. Isso aí é um esporte da Prefeitura, as partes da comunidade. E se não fosse o esporte, o futebol, o jogo, todos os jovens estavam na droga. Nós estamos fazendo um evento que vem a mobilizar todas as crianças e adolescentes do nosso município. O evento tem um objetivo, não de trabalhar o esporte como algo competitivo, mas algo muito bom sobre a questão de esporte e cidadania, como vocês estão vendo no colete das crianças. E esse é o maior objetivo, trabalhar uma temática em prol de uma política pública voltada para esporte e cidadania de crianças e adolescentes do nosso município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho